E o filme Descendentes, A Ascensão de Copas, ganhou um novo trailer nessa última terça-feira. A produção ainda não tem data de estreia. Centrada nos filhos e filhas, heróis e vilões da Disney, a franquia Descendentes estreou em 2015 com um longa de mesmo nome estrelado por Dolph Cameron e Sofia Carson. Continuações foram lançadas em 2017 e 2019, e toda a saga está disponível no streaming do Disney+.